Fala galera, eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje, galera, é um vai e volta fechadão dos paredão, e mano, só bora, tal carteiro, tal Enzo, tal Augusto, e mano, hoje o vídeo vai ser sempre, a galera nos últimos vídeos estão me ferrando só pra eu largar a gente, é muito louco aí, mano, hoje eu não vou me estressar, mano, quem aposta aí que eu não vou me estressar nesse vídeo, mano, eu não vou me estressar Eu não vou me estressar nesse vídeo, velho, dá like, dá like, dá like, dá like, olha mano, o cara me ferraram, foi tu, subiu no meu carro, nossa, já começou, olha aí, eu já falei nada, eu só falei que era tu no meu carro, mas ele não me ferrou, ih, botei um pra foar já, ei Brasil, me viraram, me viraram, ah, eu tenho que ir, ah, me viraram, aí ferrou, ah, co-co-co-latão, co-co-latão, que isso, mano, os caras tão parados aqui no começo, Boa galera, hoje eu não posso, não posso me estressar, hein, mano, hey bro, hey bro, hey bro, gostosinho, 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 gostosinho Boa galera, não posso dar rage hoje, hein, mano, gotcha, mano, eso largando em primeiro é fácil, né, mano, é, um eso com pneu duro é fácil, né, é, mano Ó, 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 o carteiro, mano, roubando vaga na fila do, do, do NSS, eu vi ali, safado Vai, 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 boa, lindo, flipzinho como caixa Foi o Diogo, mano, que ficou em primeiro, ó, tá maluco Não, o cara tá todo mundo junto aqui, mano, não tem nada certo ainda Ah não, mas foi você que ficou em primeiro Largou em primeiro Eu só sei que eu não posso dar rage, mano Não posso dar rage hoje Hoje não, né Nossa, tem todo mundo capotando Ah, mano, já tem nego off, cara Como assim? Tem nego que já largou o carro aqui no meio do caminho? Sério? Ah, eu ia falar, sou eu, mas eu não tô no meio do caminho, não Ai, comecei Bora, bora, bora É mesmo? Comecei Comecei com ele agora só pra ferrar a galera, principalmente o de outro Nossa, não pode ferrar não, mano Ah, focar em mim é sacanagem, joga na moral Então, Augusto, vamos, já sabemos no que temos que fazer Sabe por que eu decidi gravar isso hoje assim? Porque no último vídeo, mano, os caras, o último vai e volta que eu postei, mano Simplesmente todos os caras me ferraram, mano Todos os caras, com qualquer veículo que tinha Ó o carteiro, começou Calma aí, mano Caraca, lindo Alinha, alinha, alinha Tava parado, tem uns caras que não passaram Eita, não, 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 não Caraca, mano Eita, onda na parede, onda na parede Onda na parede O homem macaco que não tem alma e nem coração Nem ferrando, velho Nem ferrando que eu bati no bagulho ali, velho Nossa, galera Bateu, mano Não boto fé, não, mano Bateu no dirigível? Bati no final, velho Pra que o criador botou aquele dirigível ali? Nossa, o dirigiu, abre, abre, abre Meu Deus do céu Eita, que mitagem, galera Nossa, essa foi linda, mano Chama Guinho aí, velho Bora, todo mundo volta nessa parada Calma aí Eita Ah, não Caraca, caraca Tá muito soltando o turbão aí, eita Eu já tava na parede do rolê, velho Eita Eu já tava na parede do rolê, mano Bota na parede, piscina não é barra Botou não Como você foi na parede, viu? Caraca, o carteiro ali misturou chum Ah, me jogaram com o rolê na parede Foi na sorte mesmo do rolê Passou, Diogo Passei nada Passei raiva De quadra, mano De quadra, tipo Mano, eu ia passar lindamente na parede, velho No allride, velho Mentira, sem raiva Rolou allride, rolou mitagem Ah, mano, o que é isso? Não, não pode dar rede Os fios de... Os fios de... Coisa não... Calma aí A gente tá querendo dar rede aí, mano Não pode, não pode dar rede, não Não pode dar rede, mano Uns cacete desses que não restauram Não pode dar rede, carteira Pô, ficou todo mundo preso aqui Não pode dar rede, carteira É o Pedrinho que tá de rampa e não restaura Restaura essa rampa aí, Pedrinho Não pode dar rede O problema maior é os caras que não restaura, sabe? Tipo, eles agarram e ficam parados lá Ah, serinho, cara O rampa Ah, o que adiantou ele restaurar, mano? O que adiantou ele restaurar, se ele tá vindo? Tá fogo, mano Que motivo que ele restaurou Esse Gabriel tá chato, hein, mano Cara, esse monta tem um eixo traseiro muito grande, velho Ah, pegou fogo no meu pneu Ah, mano Mata o cacete, maluco Esse moleque nunca passa, não? Eu vou esperar a boa vontade aqui do todo mundo aqui Porque os caras são dono da rua Eles tão gravando, mano É, eles tão gravando, provavelmente Ó, ó Na moral, mano Nunca mais, mano Nunca mais, moleque Nunca mais eu vou dormir É você não, jogo O cara não vai, velho Mano, deixa os monta-vão passar, velho Os monta-vão tá no final Ah, o Nitro, mano Ah, Bicudo, mano Calma aí, cara Calma aí, Thiago Tiago Qual foi, mano? Por que os caras não deixaram a vão passar, velho? Eu montava um... Ah, pra tu me derrubar e me ferrar Ah, mano, eu vou te matar, Thiago Eu vou te matar, mano Não tem como O Bicudo, ele tapa o rolê todo, velho Qual foi, Thiago? Eu já tava lá no final, mano Ah, mano Eu ia passar safe no rolê, velho Os caras... Eu também ia se o Thiago não me ferrar O carteiro rompou, mano O meu carro Gostei Aí, limpou, vai, limpou O carteiro soltou o Nitro ali O meu carro chegou agora Limpou, limpou, limpou Agora é carrinho de golfe, mano Agora é carrinho de golfe Ah, agora você tá ferrado, mano Ah, é sério, cara Agora você tá ferrado, meu filho Agora eu tô de Bicudo, agora Ah, não Calma, Diogo, calma, Diogo Se ferrou e tá passando Vocês tão vendo? Vocês tão vendo? Já tô aqui de Bicudo, mano Ah, eu tô indo porque tem outro aqui novamente Não adianta nada Não vou te dar, não Caraca, velho Joguei o Bicudo lá pra volta, mano Ô, a gente tá acabando Volta, volta, mano Volta Nerfou, velho Augusto Boa Tá pega, velho Cara, que me explodiu, mano Eu acho que me explodiu, mano Foi eu ou não foi? Acho que foi eu Ah, não sei, não vi Augusto, calma aí que eu vou dar o ar da graça, Augusto Meu Deus, velho Vai de golfe? Vai da graça de golfe? Restara, restara, Augusto Não, tem outro Bicudo vindo aqui de frente Vai, vai, vai Não, Kaique Bora, restaura Não, eu não quero nem passar, não Tô só que eu sou pra dar o ar Ué, mas é pra lá o caminho ou você tá indo, sacanagem? Não, ele só tá indo pra desculpivar, mano Vai, vai, vai Ué Não, eu restaura Bicudo aqui, mano Você restaura Tu tá errado, né, mano Tu tá errado no rolê Eu vou restaurar, velho Restara e empurra ele Deixa o cara passar, né, mais fácil Não, mais fácil não É que o cara tá gravando, mano Ia ajudar vocês aí É a tela preta daquele jeito, né É isso aí, ó Tela preta muito louca, mano Aê, passou, mano Agora tá vindo eu, mano Eu e mais um cara Ai, pegando fogo Vou passar pegando fogo, hein Bora, Augusto Vou segurar aqui, mano Se vai ver, vai vendo a paciência, mano Eu sei que se eu for ali eu vou morrer Vocês vão me ferrar? Esperar o Bicudo Não, eu tenho que ir ajudar Vocês não quiser, não O Bicudo limpando todo mundo Ó o Bicudo limpando todo mundo Vai, 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 Enzo Vai, 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 Enzo O animal não sai debaixo de mim, mano Duas mulas, ué Calma, Bruno Porra, Gabriel Ô, Enzo, ô, ô, Diogo Restara aí Vamos, vamos juntos Vai Não, calma, calma, calma Vai, vai, botar, botar, botar Calma aí É impressionante como os caras atrasam o rolê Meu Deus, mano Na hora que eu vou Os caras queijaram junto Ah, geral gravou mesmo Ó, galera Esse não é rede não Falei Se eles não quiser me ajudar Vocês falam não, Enzo Vai, Gabriel Todo calmo Ah, tá Tá vendo o Bicudo, velho Nossa, velho Só um totó no meu carro Ô, o cara tinha passado É o Bicudo vermelho? Não Preto, azul, sei lá Ai, namorado Olha que lindeza Que esse Bicudo vai fazer, cara Eu vou restaurar Tu acha? Ó Vou restaurar Espera aí Vamos ver se eu fico Ele rampou Passei por baixo Passei É tetra Aquela preta, mano Também passei Ah, não Ô, fica aí, fica aí Fica aí, ô Não anda não Não anda não, Diogo Por quê? Não, pentei o visível Ah Mano, tá batendo Tô de rampa Tô de rampa Ah, tô de rampa Sim, é uma coisa impossível Pra bater Rapaziada, tô de rampa Alguém precisa de ajuda aí Tô de rampa Tô de rampa Ah, uma coisa de ciclo Ai, não Isso Ai, não Travou, mano Rolê Sai, Enzo É o cara aqui, mano Pô, Enzo todo empata, mano Impressionante, cara Ah, não Ah, vamos jogar pra fora do mapa Não, calma Ah, o cara me trecou duas vezes Era outro Ah, não Mano, tá Eu tô quase explodindo no raid aqui, velho Acho que não vai dar certo, não Ah, não dá Ah, os caras não largam, mano Os caras não Ah, beleza Vou até restaurar, velho Se o vídeo vai vir é milhão no rolê E tela preta, hein, de novo, né Daquele jeito É Fica parado, fica parado Fica parado Vamos tentar, mano Eu tô parado na tela preta Ih, carrinho de cortar grama Ferrou Caraca, só os carros Cornojob Na moral, Diogo Tá parado aqui? Pô, Diogo O que você queria fazer? Ah, nem me deixei, mano Uma luta pra poder passar Pô, você tá 10 anos falando isso, mano Ah, eu tô 10 anos nesse carro tentando passar Eu não consigo Que isso, meu carrinho de cortar grama rápido Diogo, eu fui o primeiro a passar, mano Eu tô em primeiro tempão, Cater Primeiro e segundo tempão Não, mas eu fui o primeiro a passar com o Bicudo Que isso, meu Deus Ah, isso foi Olha o cara aqui de táxi, mano Olha o cara Ah, mano Olha o gosto, mano Só podia ser Sou eu mesmo Ah, mano, tá vendo outro Bicudo, cara Isso, tá de lado Não vou conseguir passar Aí, gente, saiu Ai, meu Deus Não dá, mano Não dá pra virar Não vou apressado, velho Vou de ré, mesmo Tudo empaca, né Não, o problema é que vai vir o Bicudo Vai jogar a gente pro alto pra jogar pra trás Nunca pra frente É sempre pra trás Ó, o Bicudo, ó Ó, incrível, mano Pior que esse cara ficou duas vezes nesse carro aí, mano Não, ele é Olha a gente aí Ele não passa Ele tá restaurando, né Não Não, vamos ver, vamos ver Ele tá indo agora Aí, passei Como o Bicudo não passa? Eu não entendo O cara tá de quadro O cara tá de coisa Vê se ele vai restaurar Ó, ele travou, é a leizinha Ó, ele travou É que ele tá ficando de lado, mano Ele tá ficando de lado Ele tem que estourar Como ele fica de lado com o Bicudo, velho? Eu acho que se cai não dá pra levantar Acho que é isso Mano, tem de novo Ah, ele restaurou Ele tá de sacanagem, eu acho, mano Ele tá de sacanagem, eu acho Ele foi até pro lado aqui pra eu passar Aí, valeu, Diogo Ah, não, ele acho que foi pro lado pra geral passar Diogo, essa aí foi linda, cara Flash Tudo Eita Aí, tá vindo uma rampa, mano Sou eu Um Diogo Félix Tem outro Os caras tá no tratamento Aí, agora é um táxi, mano Tu acha? Mano, eu joguei ele pra fora da pista, mano Vai, carteira Pegou alguém pra fora? Vai, Augusto Vai, Augusto Eu tenho o Bicudo pra fora, mano Deixa o Bicudo passar, velho Senão a gente não vai terminar isso mesmo Ó, passou uma conta aí Vai, 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 vai Passou os dois Passou os dois Passou os dois Tô de cabeça pra baixo, velho Bora, 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 acelera Nossa, tem um parado ali, velho Ah, tem um Bicudo aqui, mano Larga, velho Olha esses caras de quadro, mano Não consegue espertar Larga, mano Por que todos os bigulhos tá capotados que eu vejo? Meu Deus, Augusto. Olha isso, mano. Os caras é lerdo, mano. Só pode. Ah, que luta. Augusto, chega aqui no... Tô chegando, chegando. Passa pelo cantinho. Ah, beleza, mano. Wesley, de novo. O Wesley, ele restaurou na sacanagem. Ele tava lá na frente? Tava, mano. Ele tava aqui. Ele tinha passado. Vou expulsar ele aqui. Vou banir ele aqui, rapidão. Sai, mano. Sai. Sai, mano. Deixa o carro dele no meio do bagulho, tá ligado? Deve a assistência de porta no Diogo. Não, ele tá passando, tá passando agora. Pera, espera. Fica vendo, fica vendo. Não, não, não. Calma, calma. Não, não, expulsa não. O Tapu, o que é que tá expulsando? Ele tá restaurando, mano. Passou, passou. Ah, tá vindo outro. Oi, esse outro aí não era o mesmo? Caraca, o carro do Augusto, velho. Olha o motor do meu carro. Não tem motor. Não tem motor. Parece que tá com a cabeça pra dentro, velho. O carro do Augusto. Mano, o motor aqui amassou, velho. Pois é, velho. O carro só corre em ladeira. Foi o Matheus, mano. Ah, ferrou, mano. O Augusto tá vindo, mano. Wesley, Wesleyzinho. Wesleyzinho, ele mandou foi mal, ó. Ele ouviu o que é o barilho. Ah, com sete, mano. Tem alguém live aí, mano. Tem alguém live aí, mano. Tem alguém live aí, mano. Tá o carteiro, mano. Ô, Bicudo, sai daqui, Bicudo. Quem era o Bicudo aí? Ah, o cara capotando a milhão aqui no rolê. Era o ofensor. E aí... Não! Quase, velho. Ah, o Erlezinho. Ah, o Erlezinho tá de sacanagem. Ele já tava lá do outro lado e pegou o Bicudo de novo, mano. Não, é o ofensor, João. Ah, é? Mas é azul também. Eu vi o nome dele ali explodindo. Acho que era ele. Ele tá gastando a galera ali com o Bicão. Ah, bom. Ah, bom. Tô indo, hein. Ah! Ah, com o Augusto. Ah, mano. Qual foi o seu arregaçado? Foi, Ju? Eu vou ele. Tu imbicou ali, seu teu foguete. Ai, Fico. Engaçado do cacete. Eita! Não, ah, vou ter que ir de ré agora. Ah! Mano, o Maduro bateu no meu carro e explodiu. Ô, carteiro, tô... Não consigo encontrar. Ô, mano, da onde tá dropando o Bicudo nessa merda? Todo mundo já passou. Ai, ai, saiu, saiu o último Bicudo. Acabou, passou, passou. Ô, daqui a pouco, vou pegar o Bicudo, hein, meu próximo carro. Ah, não, não. Ah, não, Augusto. Ah, essa bike é muito ruim, não, não, não. Não, 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 não. Então você não vai igual eu tô batendo aqui no Bruno. Essa bike é muito... Ah, derrubou, Augusto. Você me derrubou, Augusto. Eu não. Foi o cara que te rampou. E ela as ideias? Tá muito golplay aí, cara. Não, não, não. Não, 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 não. Problema é que depois do quadriciclo ainda vem a merda de um rampa, mano. Tu acha? Depois do quadriciclo vem o Bicudo, mano. Não. Depois do quadriciclo vem o quinto orcípulo. Eu tava de quadriciclo, agora eu tô de rampa. Depois do golfe vem o Bicudo. Aí, Diogo. Vou esperar o Diogo aqui, ó. Isso. Ele tá gravando, cara. Ele tá gravando. Você tá de Bicudo aqui? Tá de Bicudo ele. Vai, vai, Augusto. Ai. Nossa. Uma nerfia ali. Tô batendo aí, Diogo. Eu já tô até esperando. Vai, Augusto. Limpa. Tut, tut. O Diogo passa por baixo de mim. Puxa. Ah, eu vou assim mesmo. Ah, mano. Calma aí, deixa eu passar, deixa eu passar. Eita, lindamente. Ó. Caraca. Só os carrinhos pequenos aqui, ó. Vou pegar a Bicudo agora voltando. Vocês tão ferrados, hein? Ah, não tô, não. Tá não? Qual foi? Tem certeza? Só aqui na ponta, mano. Nossa, tem um monte de carrinho aqui, velho. Ó, quem entra na minha frente eu levo, hein? Vou levar, hein? Não, 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 não. Qual foi o Diogo? Vai, Diogo. Vai, Diogo. Vai, Diogo. Calma, calma, calma. Ai, calma que agarrou, mano. Ah, tem um bagulho invisível aqui, velho. Ai, não deixa passar, velho. Dá ré, dá ré. Ah, quem tá de Bicudo lá na frente, mano? E o cara não vai deixar passar. Que o Diogo? Seu desgraçado, mano. Nossa, derrubei o Gabriel ali, velho. Que bicho, cara, nossa, mano. Ah, tem outro Bicudo, tem outro Bicudo. Mano, o cara desapareceu na minha frente, velho. Ah, mano. Não é possível. É, não é possível, mano. Que bicho idiota, mano. Ah, vou jogar todo mundo. Ah, não, bugou, velho. Oh, bate-me aí, me desvira. Tô no finalzinho do rolê, velho. Nossa, não dá pra ver, velho. Pô, mano, como é que aquele Bicudo veio, Diogo? Sei lá, agora. Oh, me desvira aqui, mano. Ele passou de golfe, mano. Ele passou de golfe. Pô, me desvira aqui, mano. Ah, ele tá com medo, mano. Ah, vou restaurar. Calma, o ofensor, mano. Esse cara, esse cara é pesado do cacete. Ah, tô voltando de Bicudo. Tô voltando. Ah, calma aí, mano. Ah, ninguém me ajudou ali. Não tinha ninguém. Ah, foi mal com a teta. Volta mesmo, Diogo. Bota pra voar, mano. Ih, só o Diogo. Ninguém me desvirou. Ninguém me desvirou. Tive que restaurar, agora. Tava no finalzinho, mano. Se alguém chegasse e batesse no meu... Mas você só tinha um carrinho pequeno? Ah, não. Ô, Diogo, você tá muito igual o Wesleyzinho aí capotando aí o Bicudo no final aí, cara. Tosta. Tosta, tosta. Sim. Tosta, tosta. Olha lá o seu animal. Caraca, né? Você tá fogo aí, mano. Vou me ligar pra Bruna, hein? Não tô chegando. Só tô reclamando o cara. Nossa, tem uma hora que você mandou a gente aí. Eu ouvi. Vou ligar pra Bruna. Uma hora. Você tá muito xingando os animais aí com o nome do caramba. Agora, agora, de caceta, mano. Vem de... Em vez de não mirar em você, Mira em você, mano. Isso, Augusto. Nossa. Porra, porra. Tá passando nessa merda. Os caras de quadriciclo miram em você. Para de reclamar, véi. Só reclamo, véi. Pô, parece eu. Ah, eu que só reclamo, né? Parece eu, véi. É, só tu. Só reclamando. Eu, né? Pô, meu táxi virou um carro normal, véi. Pô, sumiu a plaquinha. É você que fica puto, não, né? Ah, para, ô, Enzo. Você também fica, mano. Todo mundo aqui fica. É, eu. Calma aí, tio. Deixa eu daí, Enzo. Calma aí, tio. Na frente. Pô, de novo vou buscar, Diogo? Ah, repetindo. Apostar no grupo de novo, né? Nossa, quase que eu mandei ali a metade de cash fácil pra chamar a game, véi. E aí, meu? E aí, GTA? Calma. Na moral, mano. Ah, aqui você tá tivésseis de Fruz. Eu. Não, não, tem um cara aqui. Olha, filho da mãe, mano. Ah, travou, mano. Travou, foi com o moleque. Mas é muito estreito, véi. Ah, vai ter que restaurar, não dá, não. Olha isso. Mas eu cartão sem como ali, né? Tô nem aí, mano. O Willis tá reclamando que tá em quarto? Não, tô nem aí, mano. Ih. Ah, caiu. Ainda bem. Quitou. É, caiu, mano. Caiu. Caiu, mano. Puxei do comando. Ai, TP. Sete vezes. Explui até o final e os caras me ferraram, mano. É mesmo? Sete vezes. Bem, já que caiu... Foi o Sara do comando, né? Não, mano. Foi sete. Agora a gente vai parar de ouvir reclamando aí, Clef. Explusaram do comando, né? Sim, mano. Explusou quem? O sócio foi o carteiro. Explusou. Ah, dois contra um, mano. Aí é sacanagem. Não, mas ele tá no último jogo. Calma, calma. Pulou, pulou. Eu já ia restaurar. Tô não, mano. Eu só falo de ser de sacanagem. Ah, mano. Desiste de passar por causa da merda, mano. Desiste, eu acho que eu vou te banir então, Thiago. Pode te banir. Posso, Thiago? Não, você vai te banir algum dia já é isso? Baneu, mano. O carteiro você quer te banir. E o Thiago tá no comando do Diogo, então... Não, mas ele dele tem que estar ativo pra expulsar, senão não vai. Tá ativo o comando do Diogo. O carteiro tá usando o meu comando como ativo? Não, ele deve estar o dele ativo, não? Não, tá não. Foi mal. Ah, ainda bem que você conseguiu trocar aí, velho. Achei que eu ia gastar onda no final e ia te derrubar ali, velho. Thiago, você quer que eu te banhe mesmo? É, banhei isso? Não consegue? Eu acho que eu consigo. Vai lá então, tenta lá, então. Dá não, dá não, dá não. Vai vir a milhão e vai me derrubar. Eu sou o dono do comando. Não, gente de carro parada aqui, velho. No rolê, mano. Ah, achei que ia andar na outra metade. O teu comando tá como um ativo do Diogo. Como? Como você matou, Diogo? Eu? Cadê o teu carro parada? Eu caio de corta grama. Eu ia baixar no comando, aí eu consigo, mano. Caio de corta grama. Vamos, 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 vamos. Mas eu não tô invisível, não. Calma, você ajuda comigo, mano. Vem comigo, Gusto. Não tô invisível, não? Eu não. Olha, bate nos caras. Calma aí, calma aí. Putz, bonito. Metade isso pra não fazer ginja, mano. Ah, na moral, Diogo. Frê, 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 frê. Ah, mano, você me deu... Não, você já sabe, né, mano? Não vou da rede. Pô, Diogo, não foi só a gente. Tinha uma porrada de gente. Hoje em dia foi bom, né, Diogo? Foi? Um dia normal. Hoje em dia foi bom. Um dia de levar à geladeira? Ah, caraca. Ah, bicudo. É, já era. Amparo, foi Deus. Hoje em dia, Diogo, foi dar mais cedo. Dá pra dar mais um flip. Eu travei o flip no ar, velho. Ah, o que tem pra não botar ginja aí, mano. Mano, eu tô em primeiro tempão, velho. Não dá no rage, mano. Ô, Gardera, segura o X aí pra você ver o que ele faz no trator. Eu sei, ele fica baixinho. Ele deita. Qualquer carro faz... Ai, 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 ai. Vagazinho, vagazinho, vai, vai. Calma aí, Renan. Sim, mano. Ah, mano, aí, na moral, eu desisto, cara. O quadro, esse no trator, ele faz mais, parece. Que eu tô também, Thiago. Não, eu tô quase quitando, filha. O Augusto, eu acho que... O Augusto, eu nunca vi o Augusto quitar, tipo, ficar puto. O Erleizinho tá com o Kika, Rui, mano. Não saí. O Augusto é menino de boas. Ah, bicudo de novo, mano. Não é, não, Augusto? É óbvio. É, obviamente, eu paro. Eu deixo pro meu parar de jogar. O cara ainda parou ali, mano. Na ponta. Sai daí logo, Augusto. Eu paro. Parado. Eu só tive um dia de glória aqui, mano. Um dia de glória? Esperar que ele viu tudo passar. Vem logo, mano. Vem logo, vem logo, vem logo. O Erleizinho tá com o carro do táxi. Limpou? Ah, acho que limpou. Ah, não, tem um bipudo ali. Não, não é, não. É do Veloccanos. Vê. Acabou devagar, velho. Esse carro aqui é o pior, mano. O Fado e o Ciclo. Qualquer coisinha tomba. O Fado e o Ciclo é esse de grama aí, cortar grama. O Fado e o Ciclo ele é ainda mais rápido que o de grama. Ai, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Isso. Deu bom. Ai, ai, ai. Rampa, 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 rampa. Mano, eu tava em primeiro, mano. Não, eu acho que eu tô ficando em primeiro aí. Eita, pego. Ah, eu cheguei na frente pra limpar o Rory. Valeu, Diogo, na moral, mano. É o que? Te ferrei? Não, tu me ajudou muito. Te ajudei? Ai. Vai devagar, vai devagar. Ah, não, não. Tem dois aqui. Nossa, o cara me atrapalhou, eu não vou morrer. Ah, mano, eu desisto, cara. A carteira não deu nada. Aí, aí, Augusto. Tu passou, Augusto? Augusto passou. Rampou o meu carro. Quem vier ali na frente vai rampar, velho. Tem um monte de restos mortais aqui. Ah, morri. Quer dizer, quem vem depois de mim vai rampar, mano. Porque meu carro virou o túnel ao contrário. Calma. Ai, Vitor. Ai, Vitor. Ai, Vitor, me largue. Vai, 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 Leisinho, vai, vai, vai. Não. Pra lá, pra lá, pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. O Leisinho virou eu não, mano. Ai, Renan. Calma. Tá comigo aqui, Augusto? Caraca, mano. Joga. Vai, 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 vai. É, tá difícil, ó. Resta de mortais. Acusado de faltar quatro. Vai faltar três, agora. Ah, tu viu, né, Diogo? No carro vai sempre. Augusto. Eu não vi, não. O maluco tava na direita, mano. Na direita dele, né? Cara, não consegue desviar. Não, ele bateu na... No bagulho. Na parede, né? Não, eu vou restaurar, velho. Não vou restaurar, mano. Tá longe, eu tô nem aí, velho. Por isso que é meio aí na direção dele. Não restaura. Não vou restaurar. Uh. Bora, acho que eu vou voltar só mais uma vez. É bom. Pô, pior, ficou um monte de carro parado no rolê, mano. É muito lento, velho. Augusto. O moleque mandando foi mal, mano. Tá todo mundo me atrapalhando, cara. Ah, Bicudo, mano. Ah, beleza. O Renan vai me ferrar. Nitro, nitro, nitro. Cadê o nitro? Mano, eu não explodi em carro nenhum. O cara que tá em segundo conseguiu me rampar com o Bicudo. E beleza. Na moral, imagina se o Diogo estivesse com a gente aqui, o Augusto. Quem que me rampou? Agora eu sei. Olha vizinho mesmo. Tu passou, né? Supremo? Não, ele tá em quinto, cara. Eu tô quase no final, mas tem um monte de carabina, né? Um monte de carabina? Olha o Augusto. Ah, Bicudo. Ai, não. Fica, 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 fica. Ah, mano. Aí. Na moral, se eu não passar mais daqui umas cinco vezes, eu vou quitar, mano. Eu passei, carteira. Passei, então é incesto, carteira. Ah, que carro vocês ficaram presos? Que carro, que carro? Que carro todo mundo... Tá, tem sete? Sete caras, não. Oito, oito caras no tratorzinho de porta-grana. Calma aí, mano. Tô no final, tô no final, tô no final. Tá pro lado. Não, nem ferrando. Não, nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando. Quase caí, velho, no final do bagulho. Já chegou quantas vezes no final, Augusto? Sai, puto. Que final? O Arnezinho tá me ajudando. 18. Ai, vai faltar dois carros só. Não, quer dizer, ih, tô viajando, vai faltar três. Fiz de conta toda errada, mano. Oxi. Aí eu pego um carro mais ferrado ainda. Ó, bicudo, hein, moleque. Vocês tão no final? Não. Ah, então eu vou. Vai, 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 vai. Calma aí, eu tô no final, tô no final. Calma aí, calma aí. Eu vou restaurar pra não atrapalhar, calma aí. Vem. Ai, eu me ferrei. E aí? Deu bom? Calma aí, tem um moleque ali. Vai, molezinho. É Augusto, é eu. Cês namorou Augusto. É você... Ué, mas pra que lado aqui, ó, bicudo? Ah, pro outro lado eu tô achando que cê tava vindo pra cá, mano. Não era. Tão de bicudo, tô de bicudo. Cê ia bicar eles de costas, cê ia bicar eles de costas. Sim. Não, mas eu ia demorar. Se eu chegasse, ele ia frear, mano. Ah, eu tô batendo a parede. Ah, tô esperando o moleque aqui, ó. Foi mal. Ó o Diogo. Ai, Diogo. Ai. Tambou? Tambou. Nossa, explodiu o bonde aqui, mano. Qual, 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 qual. Ai. Qual o carrinho pequeno, não? Isso. Então tá o... Como diria o Justin, you got the yummy. You got the yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Ó, ranpei com o Nitro. Joquei o Cartê lá pra frente. Vai, Cartê. Mano, BMX, BMX. Ah, não, é... Vira, 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 vira. Tem bike, mano? Sim. Nunca nem vi bike. Não é ruim ainda, se fosse BMX, mano. Ih, ele tá dando um carro muito bom, afinal, mano. O último vai ser um lixo, eu aposto. Quer ver que o último vai ser o... Não. O último vai ser o tratorzinho, tu vai ver. Toma, Augusto. Caraca. Eu vou traver ali no resto dos mortais. Certeza que o último vai ser o tratorzinho. Caraca, vai que boa com o Nitro, hein? Ih, não. Caraca. Nossa, essa picape aí que parece a Slamvan. Porque eu falei que era Slamvan, o professor Pasquale de Slamvan comentou lá que não era uma Slamvan. Calma aí, carteiro. Engrajaou. 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 Ah, Bicudu, Bicudu, Bicudu. Aí, meu, ficou bolado, hein? Não, não, não. Não, 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 Bicudu. É no Grajaou. Vai, passa lá, passa lá. Tô contando a tudo. Tinha Pathy, tinha Pathy. Tinha Gó. Fica, por favor. Não me pergunte essas coisas, já. Ah, não. Outro Bicudu. Eu quero dormir. Ah, não, relézinho. Sabia que era o Erlezinho pela cu, velho. Estoura aí, Zlauzinho. É mesmo, mano. Por favor, Zlauzinho. Não tá o último carro. Aí, boa, restaurou, restaurou. Eita, pega. Não. Ô, carteiro. Pô, eu tentei te ajudar, mano. Ah, ajudar em quê, mano? Mano, tá bom. Ajudar em quê, velho? Tu não explodiu. Ah, ajudar em quê? Agora o Tiago vai lá, mó ferra você. Ah, agora tá vindo quatro Bicudu, sei lá, velho. Tem Bicudu só pra casa. Tchau, Diogo, tá vindo? Tô. Ai, 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 ai. Agora o Diogo vai se conferir um pouco. Eita. Nossa, achei que ia te rampar. Calma, calma, deu bom. Ah, o Nitro me jogou pra frente. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Fica, fica, fica. Tá vendo o Tubecudu, ferrou. Ah, mó... Não. Eu chantei. Ah, olha o cara, velho. Caraca, o maluco jogou você em mim, velho. Por começo, voltou eu pro começo. Obrigado, Erlezinho. Você é um cara incrível. E o Freight esse carro ainda é uma bosta. Vou esperar os dois passarem, não tô nem vendo. Passa, passa mais um, vem. Vem, Erlezinho, vem. Isso. Aí, passou. Ah, Erlezinho, ah, Erlezinho. Boa, boa. Não tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Não tem ninguém. Mano, ó os caras, velho. Me jogando pra frente. Caraca. Pô, os caras tão na maldade. Pô, só não me explode, mano. Qual foi? Ai, meu Deus. Aí, se me ajudar o Freight, se me levar assim, é jogo, hein. É jogo, é jogo, é jogo, é jogo. Não, Gabriel. Não, não explode aqui. Boa, galera! Dá mente aí, ó. Eu acho que o jeito pra eu ganhar vai e vem é assim, hein, Augusto? É não dando rage, galera. Não dei rage não, hein, galera. Só no final ali que eu falei alto. Pô, Augusto, que eu no final falei alto. Tá. Mas não foi rage. Mas, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente ganhou aí. Se vocês gostaram, deixa o like, bola, dá um passo ali no cantinho do canal do Black. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.